Música Música Come costruito il tessuto, un tessuto con due colpo di cine fine 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 Leggeri Leggero, leggero Come questo Música A parte das provas nós passamos dizendo senti, me escolti, me senti, me senti da outra parte, não te sento, me senti e então é o início da comunicação Ok, vamos! Para nós é bastante entusiasmante começar a sondar as possibilidades de um relacionamento com a transmissão a distância e, tra l'altro, de transformar essa potencialidade, essa possibilidade em materiale poetico. E fazer isso com o GAR, que unisce, tra l'altro, contemporaneamente, de lugares tão diversos como, por exemplo, os sites archeológicos, os lugares da pesquisa, em caso de Frascati e o sincrotron, para mim era extremamente interessante. A direita, a direita, a compresença, a presença, a presença no tempo mas não no espaço, o outro espaço que se torna o mesmo espaço, etc. São entrati em jogo e criaram, digamos, uma emoção. um, 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 um... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sembra smarrito, poverino. Ecco a voi l'uomo moderno. E son perso. Io conosco il tuo nome, ma voglio sentirlo dire da te. Io sono la furia. Adesso prendo le vesti della rabbia fredda, ragionata, strategica. Io sono il buio.